Queridos amigos e irmãos, já se passou uma semana desde que terminou a Jornada Mundial da Juventude. Imagens, mensagens, encontros e experiências inesquecíveis, as que eu e muitos presenciamos participando da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Imagem e experiências que me levaram a sonhar, a esperar e crer que algo de novo está acontecendo na vida da igreja e do mundo. Não dá ainda para esquecer os rios de jovens invadindo as ruas do Rio de Janeiro, indo e voltando dos seus lugares de hospedagem para Copacabana, sempre juntos. Os jovens na rua, a igreja na rua, o Papa Francisco na rua, os padres e bispos na rua. Uma igreja que sai do recinto sagrado, que caminha na história, que se faz próxima das pessoas, que vai ao encontro de todos, que se faz presença viva e animadora no meio dos jovens, dos pobres, dos excluídos e mostra a sua alegria de crer no Senhor Jesus. As longas caminhadas, o cansaço e fadigas das idas e voltas, o frio e a chuva não tiraram nem diminuíram a intensidade e beleza da oração, a profundidade da meditação, a alegria, o entusiasmo e a garra da festa, a serenidade e o respeito demonstrados pelos nossos jovens. Nota mil para os jovens. Nas viagens, nas catequeses, nas grandes concentrações celebrativas e orantes, cada um, na sua diversidade de raça, de cor, língua e cultura, sentiu-se parte de um todo, em harmonia com todos, membro vivo da igreja do mundo. E deles, tenho certeza que ouviremos muitas vezes estas afirmações. Eu também estava lá na JMJ, dela participei, vivenciei-a, lá encontrei Jesus, lá vi o Papa, o escutei, o toquei, inesquecível. O Brasil e a cidade do Rio de Janeiro tomaram um banho de fé, de que precisavam, um banho de juventude. O Papa, os bispos, os padres tomaram um banho de juventude, de alegria, de festa, de coragem. Isso foi bom demais para nós, pastores, que diante das dificuldades e desafios do Ministério Pastoral, podemos, às vezes, desanimar e entristecer a nós mesmos e aos outros. Mais animado eu fiquei quando, no sábado 27, antes do almoço dos bispos do Brasil com o Papa, eu tive a oportunidade de encontrar e falar pessoalmente com ele pela segunda vez. Primeira vez foi no dia 8 de maio passado, lá em Roma, e lá naquele sábado eu ouvi dele palavras de incentivo, dizendo, coragem, não tenha medo, a conversão pastoral da igreja precisa de gente ousada. A primavera voltou a mostrar seu rosto iluminado na igreja e a nova música que se apresenta tem os toques da acolhida, do serviço e da fraternidade. Da praia de Copacabana, verdadeiro cenáculo, lugar do encontro, da partilha eucarística, da fraternidade, lugar da festa, lugar do novo Pentecostes, todos, presentes na jornada mundial da juventude ou conectados com as mídias, nos sentimos enviados para fazer discípulos de Jesus Cristo, todos os povos, vivendo a missão, cada uma em nossa terra, cidade e comunidade, pois é lá que devemos primeiramente dar testemunho e prova da nossa fé. Do vinde para o id, do grande encontro para o urgente envio, da imensa concentração para a profunda dilatação com o compromisso de alcançar a todos, da meia curva da grande praia de Copacabana, espraiamos como fermento para os sertões, as pampas, as matas, as periferias geográficas e existenciais da humanidade. No dia seguinte da jornada mundial da juventude, o aeroporto do Galeão do Rio de Janeiro estava tomado por um verdadeiro formigueiro de jovens, de grupos, com voos diferentes, rumos diferentes, partindo para os quatro cantos do Brasil e do mundo, levando dentro de si os apelos insistentes e apaixonados do Papa Francisco. Sair dos templos, ir às ruas e recuperar o espírito missionário, ser verdadeiros atletas de Cristo, construtores da igreja e protagonistas da história. Jogar ao ataque, chutar para adiante, construir um mundo melhor, um mundo de irmãos, um mundo de justiça, de amor, de paz, de fraternidade, de solidariedade. Treinar para estar em forma, para enfrentar sem medo todas as situações da vida, testemunhando a nossa fé. Espero que ninguém esqueça estas suas palavras. Jovens, não tenham medo de ser protagonistas da mudança. Continuem a vencer a apatia, dando uma resposta cristã às inquietações sociais e políticas que estão surgindo em várias partes do mundo. Peço-lhes, dizia o Papa, para serem construtores do mundo, para trabalharem por um mundo melhor. Vocês são os construtores de uma igreja mais bela e de um mundo melhor. Já se passou mais de uma semana desde a conclusão da Jornada Mundial da Juventude e ainda continuamos comovidos com tudo o que aconteceu, encantados com o Papa Francisco que entusiasmou multidões, gerou adesões e despertou uma expectativa positiva do mundo. Ninguém conseguiu congregar, como fez o Papa, milhões de pessoas, mobilizar massas e produzir sucessos até na mídia, como no acontecimento da Jornada Mundial da Juventude. Papa Francisco, com a simplicidade do seu discurso, comprovado com a austeridade que marca toda a sua vida, cativou os jovens e as multidões e recuperou para muitos a estima de se sentir católico, exatamente neste tempo em que a nossa igreja passou por crises, suportou deserções e sofrido pela realidade de secularização do mundo. Os gestos falam mais do que as palavras. Pouquíssimas pessoas, eu penso, leram a primeira encíclica do Papa Francisco, a Lumen Fidei, publicada no começo de julho, entretanto, milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro viram, leram e entenderam, acolheram, gravaram e guardam para sempre em seus corações as palavras que ele escreveu neste final de julho, com sua simplicidade, naturalidade e humildade, com seu sorriso, seus abraços, com seus beijos para as crianças, com sua atenção a todos e a cada um. Obrigado, Senhor, pelo testemunho dos jovens, pelo testemunho do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, que na longa jornada da vida, o Evangelho da misericórdia, da esperança, da alegria e do amor se faça carne em mim, se faça carne em todos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.